Olá, olha aqui pessoal que eu vou tirar já já, olha já tá quebrado aqui lá em cima, olha já tá rachado lá em cima, aí eu vou já tirar ele aqui, encostar o pé de banana e vou botar lá dentro do cercado para as galinhas comerem, eu só vou derribar ele hoje, amanhã de manhã é que eu corto, para botar lá, que eu já botei capim lá para elas, então eu vou tirar aqui, olha o seu alcance, eu vou puxar aqui, olha, aposta mais e vou lá para pegar melhor, olha, eu vou derrubar aqui, olha o quebrou, Olha só gente, banana maçã, elas estão rachando, quando ela está madura, de vez para madurecer ela racha, Olha só, a rachada, ela está de vez, olha o leite derramando aí, Pois é gente, tirei o meu cacho de banana, estou mostrando aqui para vocês, eu tirando aqui um cacho de banana aqui, e estou feliz com o cacho de banana, aqui já é a produção do meu trabalho, já é os frutos do meu trabalho, que eu trabalhei, plantei, regrei o verão todinho, e quando dá com um ano de plantado, eles botam cacho, então esse pé de vorão que eu tirei esse cacho agora, ele tem um ano que eu plantei ele, já tem bastante fio, já fiou muito, e os fios dele logo vão botar cacho, e aí está com um ano de plantado e está aqui já, o fruto dele que eu plantei, regrei o verão todinho, esperando ele botar, e agora ele botou, na mesma época que eu plantei ele, no mesmo mês, que eu plantei ele no mês de novembro, é do ano passado, e esse ano ele já está aqui, olha, o fruto já no ponto, então gente, esse foi mais um vídeo para o meu canal, espero que vocês gostem, vendo aqui a minha alegria com esse cacho de banana, muito bonito, e eu vou guardar ele ali, mais tarde, amanhã que eu vou botar ele dentro de um saco, amarrar a boca, que é para suar e amadurecer mais ligeiro, para minhas moças saborearem essa delícia de banana aqui, tem um aqui que está sorrindo já, feliz da vida. Então esse foi mais um vídeo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!